Olá pessoal! Ai, até chutei o negócio. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Pergunta Minuto. Sim, você que tá perguntando aí, meu cabelo tá crescendo. Meu Deus do céu, meu cabelo cresce, cresce, cresce. Não só meu cabelo, mas a minha unha. Ela cresce demais, 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 demais. O que significa? Significa, gente, que não só o cuidado com o fio, mas o cuidado com a sua alimentação ajuda demais no crescimento do cabelo e da unha. Não é sobre isso o vídeo de hoje. Esse é um Pergunta Minuto. Eu pego as dúvidas de vocês aqui, ó, nos comentários e trago pra responder. Gente, a perguntinha de hoje é muito legal. Quem fez foi a Cris Soares. Quanto tempo leva para recuperar um cabelo com corte químico? Aí ela escreveu aqui, ó, fio se partindo ao meio. Ei, Brasil, bem no meio, tá partindo ao meio. Bom, primeira coisa a dizer. Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim por quê? Quando você não faz um teste de mecha, você corre esse risco. E cabelo com corte químico é um cabelo que ultrapassou o limite do que o cabelo aguentaria. Como que você faz pra melhorar um dano que ultrapassou todos os limites? Para pra pensar. Eu diria que não tem muito o que fazer, né? Como recuperar. Em teoria, recuperar um cabelo desse é esperar crescer e tirando as pontas ele vai melhorando. Né? É isso. Agora, dá pra melhorar ele parar de quebrar. Ele melhorar a quebra. Melhorar a quebra como? Então, normalmente, quando você tá com um corte químico ou uma quebra química que tá acontecendo mais intensamente, eu diria que você melhora muito quando você usa os produtos certos pra aquela situação. Então, não adianta você tentar resolver as suas coisas com creminho de farmácia. Não adianta. Você vai precisar de ajuda profissional, você vai precisar de produto com ação profissional de alta performance, muito provável. Isso não significa que você vai sair usando todas as máscaras de reconstrução, já que você danificou pra dedéu. Você vai sair usando todas as reconstruções possíveis e elas vão fazer a diferença pra você. Não necessariamente. Você vai ter que melhorar aí, ó, o nível da hidratação, da nutrição, da reconstrução e não necessariamente às vezes do tratamento que você vai fazer. Muita gente que tá com corte químico se desespera e começa a tratar todas as lavagens. Esse é um problema. Não pode. Sobrecarregar o cabelo piora o corte químico. Então, o que eu diria? Aumente aí a qualidade das máscaras que você usa no seu cronograma. Aumente a performance mesmo. Se você já tem uma performance legal, é só seguir o seu esquema. E aí, monta esse esquema, segue direitinho, sem exagerar. Sem exagerar. Aí você vai me perguntar... Ah, e a acidificante ajuda? Pode ajudar, mas também não pode exagerar. Nada é pra exagerar nesse caso, porque pode piorar. Então, assim, quanto tempo leva depende do quão danificado tá seu cabelo. Às vezes ele tá só um pouquinho, tá partindo, mas já parou. Às vezes ele para sozinho. Por que para sozinho? Porque o próprio cabelo tem uma ação de se regenerar. Eu sei que é esquisito, tá? Mas o próprio cabelo, ele se equilibra. Em algum momento ele para, tá? Então você precisa não exagerar, porque esse momento também do cabelo vai chegar. E se todo mundo chegar junto, o cabelo melhora rapidinho. Tá bom? Deu pra entender? O segredo é... Paciência. Começou a acontecer? Paciência. Não é tacar, 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 tacar coisa, Porque você nunca nem sabe o que vai realmente funcionar, o que não vai funcionar. Você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado você. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve. Comenta. Para. Para de se jogar. De se arriscar numa química sem fazer o teste de mecha. O teste de mecha evita o corte químico. O teste de mecha não é só pra fazer mecha no cabelo. O teste de mecha também serve pra você alisar o cabelo. Pra você fazer as coisas no cabelo. Pra você usar as químicas no cabelo. Será que seu cabelo aguenta a química que você quer pôr? Faz o teste de mecha. O teste de mecha se quebrou no teste de mecha, não vai dar certo. Não adianta você fazer no cabelo inteiro e depois tentar resolver uma quebra química que você teve. Corte químico e quebra química é a mesma coisa. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Se cuidem. Máscara ainda tem que usar. Tá bom? Beijo. Tchau.